Que joia linda! Que souvenir memorável! Amélie, como é que você conseguiu isso? Nem que você vivesse mil séculos teria dinheiro pra comprar o anel do Drácula. Presente do meu amor, o Bartô. Ih, viu? Até rimou. Presente do Bartô? Aquele destrambelhado não tem nem onde cair vivo. Como é que ele conseguiu se apossar dessa maravilha? Vai ver que foi o pai dele que matou o nosso poderoso conde Drácula. Galileu e Bartô são tão débeis e incompetentes que devem estar no final da fila dos suspeitos pelo desaparecimento do conde. Joga isso fora, Amélie. Dá na cara que o Bartô adquiriu isso num vampiro cabelô. Aliás, querida, tudo o que é famoso é imitado e vendido em qualquer esquina. Quer dizer, então, que se esse anel fosse mesmo verdadeiro e se os vampiros descobrissem que foi o Bartôzinho que me deu, ele ia virar peneira de tanta dentada que ele ia levar? Claro! Todos os vampiros estão atrás do sujeito que acabou com o Drácula. E Boris, o espremedor de sucos, iria fazer de você, do Bartô e daquele galileu, uma bela vitamina. A madame está certa. Nossa, como eu fui tolinha em acreditar no Bartô. É lógico que isso daqui é imitação. Está até descascando aqui. Aí, viu? Bartô. Achou que podia me enganar. Ai, puxa, a gente tem que estudar para as provas. Mas bem que no fim da tarde a gente podia sair para tomar um sorvete. Hum, eu tive uma ideia bem melhor. Em vez de a gente ir nessa sorveteria aí, que tal a gente ir para um lugar bem mais bonito? A gente não tem foto junto. Vem comigo. Moça, você pode me dar um filme com 24 poses? Você não quer levar o de 36? Está em promoção pelo mesmo preço do de 24. É claro que eu quero. 12 fotos grátis. Mas tarde você passará em casa, tá? Eu vou me arrumar bem bonita para as fotos. Não precisa, Bia. Você já é linda. Ai, ai, Armando. Ai, graças a Deus. O Andrezinho, você sabe onde é que ele foi? Está sabendo de alguma coisa? A única coisa que eu sei é que eu vou te ensinar nunca mais a abrir essa tua boca grande que você tem. Porque eu vou te dar uma surra que eu já devia ter te dado há muito tempo. E vai ser aqui mesmo, no meio da rua. Seu Estevão disse que você queria falar comigo? Eu quero sim, filho. Vem cá, senta aqui. Nossa, vai. Que cara. Até parece que você vai falar alguma coisa muito grave, horrível. Não é nada grave, é? Infelizmente, é, Bia. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você sobre... Sobre o seu namoro com o Zeca. Como é que é, mãe? Eu não vou poder mais ver a Bia porque você e o Augusto tiveram mais uma briga. Eu não disse isso, Zeca. Não, mãe, dizer você não disse. Mas você enrolou, enrolou. Até que eu entendi que você não quer que a Bia venha mais aqui. Olha, mãe, eu te adoro, eu te amo muito. Mas nem tenta me fazer desistir da Bia. Porque eu não vou, você está entendendo? Nunca. 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 Nunca.